Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, hoje o Alpha vai fazer pra vocês o modelo de base pra clã, tá galera? A pedido de muita gente, né? Muita gente pedindo... A Alpha faz uma base pra clã. Eu já tinha feito até, né tropa? Na verdade, que é a base que eu sempre faço, né? Que eu faço pra solo. Eu sempre falo que é só você aumentar ela e fazer pra clã, né? No caso, você aumenta a parede e aumenta o espaço dentro da base. Porém, galera, aquele estilo de base que eu faço pra solo, ela fica muito apertada, tá? Independente se você aumentar o tamanho da base, vai ficar apertado do mesmo jeito, tá? Por causa do modelo de base, mano. Então, eu vou fazer aqui, galera, por fora o modelo da base vai ser o mesmo, tá? Porque é pra mim, galera, principalmente o muro, que é a fundação alta, que é o que ajuda muito você defender a base, tá? Aqui você vai colocar a meia parede, galera, por causa pra você colocar o luxo, tá? Eu já vou explicar aqui pra vocês porque tem aquelas meia parede ali, tá? Pra vocês verem, essa aqui, galera, é uma base... Essa aqui eu vou fazer só pra dois tetos, tá? Dois tetos não, dois andares, tá? Mas você pode aumentar, fazer quantos andares você quiser, tá? Eu não acho viável você fazer uma base maior que dois andares pra clã, tá? Independente se você vai jogar em dez pessoas, então não tem porquê você fazer mais que dois andares, né, galera? O primeiro andar, um andar, você deixa pra... Aqui, galera, o que eu falei pra vocês? Você deixa os baús, o baú embaixo e o baú em cima ali, tá? Então você tem nove lugares ali pra você colocar baú. Então você vai colocar muito baú. E na lateral da parede você vai colocar... Você vai colocar ali guarda-roupa no caso do armário, né? O armário ou geladeira, essas coisas, tá? Então você vai ter muito espaço, tropa, muito espaço. Vai acabar sobrando espaço ainda, tá? Então, galera, como você vai jogar em planta, não tem porquê você colocar mais que dois andares na base, tá? E aqui também essa parte aqui, tropa, que eu tô fazendo pra vocês, tô fazendo normal. Mas eu aconselho vocês a fazer parede dupla, tá? Ali onde vai ficar os andares, tá, galera? Onde vai ficar os loot e forja, essas coisas. Então, como eu tava falando pra vocês, galera, um andar você deixa pra forja e um andar você deixa pro loot, tá? Você não... Eu... Pelo menos pra mim, galera, eu acho que não precisa mais do que isso. Você não precisa de uma base de cinco, seis, dez andares. Porque é muita... Você só vai gastar loot e alguém que vem pra te raidar e vai raidar do mesmo jeito, tá, galera? Agora que eu vou aumentar mais uma parede, ó. Aqui é certo pra vocês, galera, fazer como eu falei pra vocês, fazer parede dupla, tá? Lá na onde fica os loot, beleza? Eu até aumentei a velocidade do vídeo aqui, galera. Pode ficar muito demorado aqui, tá? Mas você vai simplesmente ficar repetindo o que você já fez ali atrás, antes ali, tá? Na primeira etapa da base. Aqui se você quiser aumentar mais a base, tá? Você aumenta, coloca mais uma fundação e vai fazer... Você vai repetir a mesma coisa que eu tô fazendo agora aqui, tá? Essas portas aqui, como eu falei pra vocês, galera, é melhor você colocar a porta ali... Aqui agora é só tampar. É melhor você colocar a porta no lugar daquelas paredes, porque o trabalho que ela vai fazer vai ser o mesmo, tá? Que vai ser impedido o caso de quebrar... Quem tiver raidando vai impedir ele de conseguir quebrar quatro ou cinco paredes de uma vez só, tá? Então ele vai ter que quebrar duas paredes e depois quebrar mais duas, tá? Não vai quebrar as quatro de uma vez só, ou seja, o cara vai economizar bomba, né? Então se aquela dali, se colocar a porta ou a parede, não vai fazer qualquer diferença. A diferença, na verdade, vai fazer no gasto de material, tá? Porque a porta você vai gastar bem menos material do que... Oxe, eu tampei a entrada aqui. Deixa eu quebrar aqui, não, essa não é a outra. Acho que é do outro lado, é essa aqui mesmo. E aqui, galera, pra você subir na base, você vai ter que ter uma torre, tá? Mas no final do vídeo já vou fazer a torre, vou mostrar pra vocês, tá? É, vou dividir esse vídeo, galera, em duas partes, tá? Pra não ficar muito longe, não ficar fazendo muito corte, tá? Pra vocês poderem entender certinho como é que faz, tá bom? Aqui, ó, do mesmo jeito, galera. Vai simplesmente repetir tudo que foi feito no andar de baixo, tá? Vai simplesmente repetir tudo, vai fazer um clone. Vai ficar dois andares iguais, tá? Aqui também a minha parede, do mesmo jeito. Aqui nesse andar, no caso, eu colocaria corde, tá? E tem muito espaço, é muito espaço mesmo. E pra você que vai jogar em clã, se você acha que tá muito pouco, falta espaço aí, então você faz, você termina esse andar e faz outro andar pra cima, idêntico a esse, tá? Você vai só aumentar mais um andar, beleza? Mas você vai fazer outro andar igual a esse, ó. Agora aqui, galera, ó, como vocês podem ver. Aqui que eu vou fazer, eu vou fazer, é, colocar um telhado aqui pra você subir lá pra cima, tá? No caso, pra você sair pro, é, pra torre lá, onde você vai subir na base, tá? Aqui você coloca suas mesas, esse negócio, e aqui você vai colocar o telhado onde vai subir, ó, portinha. Aqui você vai subir pro outro andar, tá vendo? Aqui já vou até fechar. Acho que eu vou colocar a porta mesmo. É, aqui eu vou colocar o... É, aqui eu vou deixar aberta, no caso, que eu vou pular ali e vou pra porta pra ir pro segundo andar. Aqui você vai fazer a mesma coisa, galera, literalmente, a mesma coisa que você fez nos andares de baixo, tá? Vai colocar o telhado também, vai colocar a parede, vai tampar tudo aqui, ó. Essa aqui, ó, não tem porta, tá, galera? É, tipo, saindo pra fora da base, assim, na parede, tá? Você vai ter que sair pela torre, tranquilo? Aqui, como eu falei pra vocês, vai simplesmente repetir o tudo que você fez embaixo lá. Ali eu não coloquei porque vai ser onde vai... Eu vou subir pra torre aqui, né? Aqui eu coloco o telhado virado pro contrário, tá? Que é onde você vai subir. Só terminar aqui pro lado de fora agora. Só colocar o telhado e também tampar. E aí, pronto, já tá pronto aqui o primeiro e o segundo andar. Nossa, bom, fica de noite nesse jogo. Agora fica literalmente de noite, né? Você não enxerga mais nada aqui. E aí, terminando aqui, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, só tampar o outro. Nossa, vai, como é que fica escuro, cara? Meu Deus do céu. Não enxerga nada, pronto. Só terminar de tampar aqui agora e pronto. Bom, galera, tudo tampado aqui. Eu agora, olha só pra vocês verem. Agora que ficou o final do segundo teto, tá? Agora eu vou fazer aqui pra vocês, galera. Você vai tampar, vai fazer outros tetos. Vai fazer mais um andar na base. Porém, você não vai colocar loot, tá? Esse andar você vai só colocar teto. Ou seja, você vai colocar mais dois tetos na base, tá? Aqui eu vou colocar a porta aqui, é pra onde eu vou sair pra fora da base, né? Na primeira camada aqui, você não precisa colocar meia parede, tá, galera? Você pode colocar só a parede mesmo, normal, com o telhado. Porque aqui o cara não vai começar raidando pela lateral da base, pelo final, no caso, pelo canto da base, né? O cara vai começar, se for pelo teto, o cara vai raidar no meio do teto, né? A não ser que ele seja meio, tipo, platina. Daí ele vai começar a raidar no canto do teto, em vez do meio do teto, né? É só colocar o selhado aqui, hein? Eu odeio quando faz esses bugs. Aí você acaba com a madeira e não termina de fazer. É só tampando aqui agora e já era. Pronto, agora esse aqui, terminando aqui, galera, você vai colocar meia parede, tá? Aqui você vai colocar os tetos. Lembrando, galera, lembrando que você tem que blindar os tetos, tá? Não esteja preguiça de farmar, galera, brinda seus tetos, os tetos da sua base, independente de quantos tetos tenha, sempre brinda os tetos, tá? Agora aqui você vai só colocar a minha parede, galera. E lembrando, pra você construir o teto de cima, primeiro você brinda o teto de baixo, tá? Primeiro você brinda o teto de baixo, pra depois você fazer o de cima, tá? Porque senão você não vai conseguir, depois você vai ter que quebrar de novo o teto de cima pra poder blindar o de baixo, tá bom? Esse ali, o primeiro de baixo, ainda não, porque você consegue blindar lá por dentro, né? Que é o segundo andar. Agora aqui é só tampar e você vai repetir de novo tudo que foi feito embaixo aqui, né? Você vai colocar mais um teto. Agora aqui, no caso, galera, como eu tô no servimod, eu não vou usar a base. Eu entrei aqui só pra poder fazer a base pra vocês, tá? Pra mostrar pra vocês como é que faz. Agora, se eu fosse jogar no servidor, eu fiz essa base, primeiro eu ia upar esse teto que eu fiz agora de madeira e blindar ele pra depois eu fazer essa outra parte aqui, ó. Tá vendo que depois que eu vou colocar o outro teto em cima desse, eu não vou conseguir mais blindar o teto de baixo, porque vai ter outro por baixo. Então vai ficar o teto no meio ali sem blindar, tá? Então por isso que eu falo pra vocês. Primeiro você blinda, depois você faz o teto de cima. Beleza, terminou agora, galera. Você vai fazer o final do teto, tá? Agora você vai fazer simplesmente só o teto da base mesmo, sem ser talhado. Sem ser o teto blindado, essas coisas. Esse teto aqui também, galera, eu sempre faço do mesmo jeito, né? Independente do modelo da base, sempre o teto, eu sempre faço do mesmo jeito. Teto e muro, né? Na verdade. Pronto, você terminou aqui, você vai fazer isso em volta da base inteira, tá? Agora você vai colocar aqui os telhados... Opa, eu acho que é mais pra cá. Isso, beleza. Vai colocar os telhados aqui, galera. Aqui você vai colocar meia parede. Eu coloquei errado, ó. Aqui é meia parede. Você vai colocar meia parede aqui, galera, porque você tem que colocar uma rastradora aqui, tá? Todos os cantos da base você vai colocar rastradora. Você coloca o outro teto aqui e ali em cima dele você coloca o seu rastrador, beleza? Vou dividir, como eu falei pra vocês, galera, vou dividir esse vídeo em duas partes, porque eu quero mostrar pra vocês, aproveitar, né, mostrar pra vocês por que que eu faço o teto e também o muro da base desse modelo, tá? Vou explicar tudo pra vocês como que funciona no counter hard, tá, galera? Vou dar uma dica pra vocês também de counter hard, como que eu faço pra segurar o hard sozinho, né, na base, independente de quantas pessoas venham pra hardar o alto. Tudo tem um porquê, galera, tudo, a construção da base inteira, tudo tem um porquê, no caso da base ser feita assim, beleza? Então eu vou no próximo vídeo mostrar pra vocês, terminar de mostrar pra vocês, terminando a base, tá, muro e também já vou aproveitar, como eu falei pra vocês, eu vou aproveitar e explicar o porquê que a base é feita assim, tá, porquê que o muro é feito assim, porquê que o telhado é feito assim, beleza, galera? Então você vai ter muita dica e lembrando pra vocês também, se não for inscrito no canal, já corta, se inscreve e deixa o seu like, porque tamo junto, é nóis, bem. Aqui também tem que tampar, galera, eu esqueci de falar pra vocês, ó, tem que tampar aqui, eu esqueci de tampar, mas agora tem que tampar agora, né? Lembrando, você vai tampar aqui, galera, mas você não vai tampar, no caso lá, aqui na frente, tá, aqui na frente você vai deixar aberto, que é onde fica o rastreador, tá vendo? Aqui você tem que deixar livre pra você poder andar pelo lado de dentro, ó, aqui você tampa e tem um lugar que você vai colocar a porta, aqui, agora ali eu vou colocar a porta, ó, essa porta aqui, galera, você tem que colocar, tá, aqui é pra uma porta onde você vai, acho que por que eu quebrei aqui, vou colocar de volta, aqui, galera, você tem que colocar a porta, por quê? Porque você vai ter que subir pelo teto também, né, galera, se caso alguém tiver raidando aqui no teto, é, vindo pelo teto, você pode subir aqui no teto da base sem morrer, tá, você vai, vai andando por dentro da base e chega aqui no teto simplesmente sem morrer. Ali onde eu tampei, acho que vou ter que quebrar de novo, não posso tampar ali embaixo no caso, porque como eu falei, você tem que deixar livre pra você poder ficar andando lá dentro, né. Esqueci de colocar o telhado aqui. E agora aqui, galera, você vai colocar o rastreador, tá, você tem que colocar o rastreador e pelo menos 1k de munição, galera, o mínimo, o mínimo 1k de munição, tá, nesses do canto da base. É, aqui você não pode tampar, não, porque você tem que andar aqui, ó. Como eu falei pra vocês, galera, ó, aqui você vem aqui nos cantos, você pode andar aqui por dentro tudo, ó, tá vendo? Os caras começam a ser atirado aqui, você vem, vai, corre pro outro lado, corre pro outro canto. Pronto, galera, agora aqui, ó, pra subir na torre que eu tô falando pra vocês, ó, você vai deixar um pouquinho afastado, tá vendo? Dá pra você colocar outra parede aqui atrás, ó. É só você colocar a fundação um pouquinho afastada, é certo você fazer aquelas nove fundações, tá, como se fosse fazer no caso a parede dupla, tá, e você deixa um pouquinho afastado e você pode colocar outra parede ali, tá? Porque no caso, lá em cima, você vai poder colocar duas portas. Aqui eu vou colocar o telhado e eu vou colocar a porta, né? Beleza. Aqui você só coloca o teto e coloca o outro telhado aqui pra você ir subindo. Lembrando, galera, que amanhã tem continuação dessa base, tá? Amanhã eu vou explicar pra vocês o telhado, por que que é feito o telhado aqui de jeito e aproveitar e fazer o muro também e explicar também por que que o muro é feito daquele jeito, galera. A fundação alta é um muro simples, né, na verdade. Aqui é a porta, né? Beleza. É, é só colocar o telhado aqui, subir pro último andar e pronto. Acho que a gente já vai chegar lá na porta. É, aqui já é a porta da entrada da base. Bom, só colocar a porta aqui, colocar outra porta aqui agora. E é isso, galera. Então amanhã tem uma continuação do vídeo, beleza? Tamo junto a nós. Valeu, tchau, obrigado. Fui. Só colocar a porta agora. Valeu, Pratina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.